Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos começar o módulo de termoquímica em nossa aula de número 1 sobre conceitos fundamentais. E se você gostou desse tema, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar nos apoiando. Vamos começar com a definição de termoquímica, que é a parte da química que estuda as trocas de energia em uma reação química. A gente vai ver que basicamente uma reação química pode liberar energia ou ela consome energia para ocorrer. Vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro, o calor liberado na queima do gás butano que cozinha os alimentos. Quando nós estamos preparando as nossas refeições, a gente liga o gás e a gente está ali fazendo uma reação química entre o gás butano, C4H10, com o gás oxigênio, gerando gás carbônico, água e liberando energia. Essa energia, oriunda da reação química, que vai aquecer a panela, que vai aquecer o interior, a comida. Um outro exemplo é o calor liberado na combustão do álcool que movimenta os veículos. Os carros aliando com álcool, gasolina, os caminhões com óleo diesel, né? E são essas moléculas orgânicas que, reagindo com o oxigênio, formam gás carbônico, liberam água, né? E também produzem a energia que faz o veículo andar. Um outro exemplo é o calor agora absorvido na reação que gera o ácido iodídrico. Então aqui o gás hidrogênio, H2, né? Reage com o I2, o iodo sólido, né? E ele necessita de calor, veja aqui, para então gerar duas moléculas de HI, que é o ácido iodídrico. Vamos agora ver algumas observações importantes. Primeira, em uma equação química, o calor representado no lado dos produtos, então lembra a reação química? Aqui nós temos a seta de reação. O que vem à esquerda antes da seta da reação são os reagentes. O que vem após a seta da reação são os produtos. E se o calor estiver do lado dos produtos, veja só aqui nessa reação, 212 quilocalorias está aqui sendo representado do lado do produto, né? O que isso significa? Significa que ele foi produzido, que ele foi liberado para o ambiente durante a reação. Enquanto que, se o calor estiver do lado dos reagentes, veja aqui, H2 mais Cl2, mais 22 quilocalorias, formando 2HCl. Isso quer dizer que o calor foi absorvido. Então, a posição que o calor é colocado, você já tem uma dica. Se o calor está sendo produzido, liberado, ou se o calor está sendo consumido. Vamos falar agora sobre a entalpia, que é a energia do sistema. Essa definição, ela calha muito bem se você está no ensino médio. Se você está no ensino universitário, existe uma diferença entre entalpia, energia, trabalho. E aí você pode depois verificar essas definições na aula 6 dessa nossa playlist. Mas, por enquanto, como nós estamos vendo os conceitos fundamentais, vamos aqui usar a entalpia como sinônimo de energia, como sinônimo de calor também. Bem, o calor é uma forma de energia e não pode ser nem criado e nem destruído, apenas transformado. Lembra? Essa daqui é a lei de Lavoisier. Diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, inclusive a energia e o calor, pessoal. Ou seja, o que eu aqui quero falar? Se a gente tiver uma reação química que libera energia, né? Da onde veio essa energia? A energia estava armazenada nas ligações químicas dos reagentes, tá? Então a energia, ela não vem do nada. E se você tem uma reação que consome energia, que absorve calor, para onde vai esse calor, essa energia? Vai justamente ali para as ligações químicas. Então a termoquímica estuda essa relação entre as reações e a energia. A energia fica acumulada sempre nas ligações químicas. Muito bem, vamos então agora continuar falando sobre a entalpia. Aqui, a energia armazenada nas substâncias, né? Nas moléculas, a gente vai aqui denominar de ou vai ser entalpia dos reagentes, que eu chamo de HR, né? Ou a entalpia dos produtos. Então se a gente tiver uma reação química, veja aqui A mais B dando C, né? Aqui cada molécula vai ter a sua própria entalpia, a sua própria energia. E eu aqui posso chamar de entalpia dos reagentes, aqui no caso dessa reação, né? Entalpia de A e a entalpia de B, que eles são os reagentes da equação. E a entalpia do produto vai ser a soma das energias de todos os produtos. Por que eu estou falando isso daí, pessoal? Por causa de algo muito importante. Por quê? Nas reações, nós temos que saber calcular a variação de entalpia, o quanto de energia que é liberado ou que é absorvido. Para isso, nós vamos ter três modos de calcular ΔH, que é a variação de entalpia. Na aula de hoje, nós vamos ver o primeiro. Nas outras aulas, a gente vai ver os outros dois. O que vai ser o ΔH? A variação de entalpia vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então nós vamos colocar as energias dos produtos, aqui eu somo, né? E eu diminuo das energias dos reagentes somadas. Isso daí que vai me dar um valor, que vai ser a energia liberada ou a energia absorvida numa reação química. Então, vamos à nossa última observação. Essa é a primeira fórmula de cálculo de ΔH, de variação de entalpia da reação. E isso é muito importante. Anotem que tem várias questões que vão perguntar ΔH. Se der energia das moléculas, você vai ter que sair exatamente por essa fórmula, como nós vamos mostrar aí nos exercícios daqui a pouco. Para nós terminarmos o nosso conteúdo da aula de hoje, pessoal, vamos falar sobre o que é o estado padrão. Então, veja só. Qualquer substância simples, lembra o que é a substância simples? Formada por um único tipo de elemento químico. Por exemplo, oxigênio, O2, nitrogênio, N2, pode ser ozônio, O3, né? Se for uma substância simples. E se ela estiver no estado padrão, então o que é estado padrão? Bem, se a substância está a 25 graus Celsius de temperatura, a uma atmosfera de pressão, que é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio, no estado físico mais estável e no estado alotrópico também mais estável. Se você tem dúvidas sobre alotropia, vá lá na nossa aula do canal. Nós já aqui explicamos esse termo importante, né? E aí, o que eu tenho que saber sobre esse estado padrão? Primeiro, o que é? Tem que ser uma substância simples, em uma atmosfera, 25 graus Celsius, no estado físico e forma alotrópica mais estável. E o que tem isso? Toda substância que está no estado padrão tem entalpia igual a zero. Isso daí é muito importante lá quando a gente for considerar aquela fórmula do ΔH. Ou seja, O2 gasoso, entalpia igual a zero, H2 gasoso, I2 sólido, carbono grafite, aqui o enxofre rômbico, né? Essa parte do estado alotrópico, faça uma revisão lá em nossa aula que está muito boa, tá? Muito bem, pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta ou dúvida, coloquem aí nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em resolver e vamos agora praticar alguns exercícios. Número 1. Considerando as substâncias abaixo, a 25 graus Celsius em um ATM, complete as lacunas com os sinais de igual ou diferente. Letra A. Carbono grafite. O carbono está na sua forma alotrópica mais estável. Então, aqui vai ser igual a zero. Oxigênio líquido. Oxigênio, no seu estado físico mais estável, ele é um gás. Então, aqui a sua entalpia vai ser diferente de zero, porque o oxigênio aqui está líquido. Hidrogênio gasoso, entalpia igual a zero, está no estado padrão. E a água gasosa, a água no seu formato mais estável, no seu estado físico mais estável a 25 graus Celsius, ela é líquida. Então, aqui a entalpia vai ser diferente de zero. Vamos agora para o número 2. A partir da tabela de entalpia, calcule o ΔH. Então, veja que você tem uma reação química que ele deu aqui às energias das moléculas. Como é que a gente vai resolver esse tipo de problema, Léo? Pela fórmula de ΔH. Tem que lembrar aqui. ΔH vai ser igual a HP, entalpia dos produtos, menos entalpia dos reagentes. Então, vamos lá. Quem aqui é o produto? SO₃, então vai ser a entalpia do SO₃ menos a entalpia do SO₂. Aqui eu vou somar a entalpia, que eu tenho dois reagentes, né? Mais meio da entalpia do O₂. Veja que os coeficientes estequiométricos, pessoal, a gente tem que respeitar. Aqui nós temos meio mol de O₂. Esse meio vem aqui, porque você não tem a energia de um mol completo, é só de meio. Vamos, então, agora substituir os valores. ΔH, então, vai ser 90, que é a energia do SO₃, menos 60, que é a energia do SO₂. E aqui eu ainda tenho a entalpia do O₂, que ele está no estado padrão. Logo, é zero. E se você aqui fizer o ΔH, então, vai dar 30 quilojoules. Essa energia, nós dizemos que ela é absorvida, porque o valor dela deu positivo. A energia é liberada quando o sinal do ΔH é negativo. Nós vamos estudar isso aí melhor na nossa aula de número 2, tá? Muito bem, vamos agora à letra B. HCl gasoso mais o hidróxido de cálcio, gerando cloreto de cálcio mais água. Como é que nós vamos calcular aí a variação de entalpia, o ΔH, pessoal? Vamos juntos. Bem, primeira coisa, vocês aí têm que lembrar. Temos que equilibrar a equação, e isso é importantíssimo. A gente sempre tem que checar se a equação está equilibrada para eu poder escrever a minha equação de ΔH. Isso daí é uma dica muito importante. Agora que nós já equilibramos, botamos aqui 2 e 2, nós temos uma aula do canal também sobre balanceamento de equações químicas lá na nossa playlist de conceitos fundamentais. Podemos agora aplicar essa equação, ΔHHP menos HR. Quem vai ser a entalpia dos produtos aqui? Entalpia do CaCl2, aqui mais 2 vezes, que aqui tem o 2, né? A entalpia da água. Menos 2 vezes a entalpia do HCl mais a entalpia do hidróxido de cálcio. Substituindo aqui os valores que foram dados na tabela, sempre que tiver tabela de energia de substâncias, vamos calcular o ΔH como? HCl menos HR, pessoal. E aqui o valor da energia deu menos 70 quilojoules. Como deu um valor negativo, é uma energia liberada. Muito bem, ficou aí alguma dúvida? Curtam, comentem, compartilhem o nosso vídeo. E se inscrevam em nossas redes sociais, nos ajudem a divulgar. E vamos às aulas!